Música Oi, 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 dona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o dedinho que me comeu Caralho, o dedinho que me comeu Não dá pra botar no meu copo, tu me dá pra parir Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que eu tô de uma tela de luz, chegou uma de saca desgraçada Pra onde eu olhava a minha piroca e ia pra você Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu nem no quarto, eu nem no banheiro, eu nem na sala Eu nem de parte, eu nem de lado A gente pela freita chegou, agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Eu que sabotei, com a puta é a sal tiranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, com a puta é a sal tiranha Eu que sabotei, com a puta é a sal tiranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, 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 uma bala toma 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 Tchau, tchau Elas ficam de quatro, só pros homens olharem Que novinha safada cachorro Tá acentando muito feio Tu nunca viu? Com certeza tu ouviu falar, pô Esse é o Dami que sofreu Já me chamaram macete, ela fica com tesão Vem, bucetão, vem, vem, bucetão Vem, macetando firme na piroca dos irmão Vem, vem, bucetão, vem, vem, bucetão Vem, macetando firme na piroca dos irmão Vem, vem, bucetão, vem, vem, bucetão Vem, macetando firme na piroca dos irmão Ele passou e eu gostei Ele sarrou e eu delirei Me pega de jeito, diz que sou sua Me joga na cama e faz loucuras Nesse ping eu vou Até de manhã Caralho de... Eu virei da fã 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 Não pode vir que a hora é essa A hora é essa A hora é essa Que deixa-me olhadinha LUC CADA TrabaPIAP Avisá! É PICODELA Vai! É PICODELA É PICODELA Avisá! É PICODELA Vai! É PICODELA Vai! Elas, elas quer foder, tão paradas tão fome, Vem venda a Bucetinha, Vem venda a Bucetinha, venda a Bucetinha, Vem venda a Bucetinha, G Jordinha você quer dar? Bota a Buceta na pista pra tu vê ela sangrar Gordinha Eu vou te falar, colas, rolas, sapato Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Hoje eu não quero da xota, hoje eu toro teu botão É picodela, vai, é picodela DJ que me levou pra tria, tá na rica, só começando socar DJ que me levou pra tria, tá na rica, só começando socar Soca, 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 tudo sem parar Soca, 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 tudo sem parar Soca, soca, você tá dela, acho que é você tá dela Ele quer atenção, quer atenção, sabe que é bom E aninha, as anjinhas já te deixou dar matão Imagina que um presente vai ficar e vai sentar Vai entrar, vai sentar, vai fazer você gamar Só não vale correr, muito menos sem somber Mas se você gostou, agora que eu quero Pensa de uma dica e você pode A de perna cruzada grana, se ditamentara Não para, aguenta consequência Falou que era bom, eu não acreditei Primeiro meu pensamento, se crava e te mochei Procedimento, sabe como é que é Para na posição, joga na cara do filé Soca nele, soca nele, joga a sua na cara dele Soca nele, soca nele, joga a sua na cara dele Soca nele, soca nele, soca nele, soca nele A música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Da bebe! Ai ai ai, esse é o WS Compreza É o melhor que nós temos Muito longe do segundo Mas safado, safado, safado Infeliz, novo, filado Recebe todos, não vou te machucar Tá? Tá? Cô, não vou te machucar Tá? Cô, vou te arranjar a mão, eu fiz o bote Tá com a mão não, não vou te machucar Tá? Cô, não vou te machucar Tá? Cô, não vou te machucar Vai, 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 de desluzão Não quero que bota na chota, hoje eu só um pouquinho Você fica de quatro, basta a mão na de boca Na sequência de machucar Machuca, 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 me toca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me toca peruca, seu filho da puta E você tem um amiguinho, pode vir que a hora é essa A hora é essa, a hora é essa E você tem um amiguinho, pode vir que a hora é essa A hora é essa, a hora é essa Oh, te darei o papo do taco lançar na mão E quando eu olho, me dá maior tesão Me deixa louca e me deixa enxergar Vai, vai, vai começar a sequência da sarra, da sarra, 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 sarra Pessoal novo, agência, meu toque, deixo o baile brazado Pessoal novo, agência, meu toque, deixo o baile brazado Sarra, sarra, confirmado As novinha vem sarrando Ai que perigo, ai que perigo Bandida, destilosa E bandida grudinhos, pega na piroca Ela vê o bode bebo passando Ela dança até o chão Senta em mim, joga pra mim, sarra na pica do chefão Senta em mim, joga pra mim, sarra na pica do chefão Ô novinha, vem foder Vem gozar até de manhã Ô novinha, vem foder Vem gozar até de manhã Ô novinha, vem foder Vem gozar até de manhã Gosta de ser da pelada Gosta de ser da pelada Gosta de ser da pelada Então novinha Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Hoje eu não vou te machucar, tá, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá, tá? Só vou te arraixar pro be que vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Só vou te arrajar Por que que vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar Vai, 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 vai Pega a visão Imagina o Maracalotato Pica embaixo do Flamengo É a visualização Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca peruca, seu filho da puta Vaga, vaga, vaga Doada as pernas Senta em cima da piroca Vaga, vaga doada as pernas Senta em cima da piroca Vaga, vaga doada as pernas Senta em cima da piroca Piranho, hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é braba, maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, desce, desce Desce, desce Sentindo a pressão no peru Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sentindo a pressão no peru T zomboso ekere, cabalela e sentar Ôpau Essa novinha sentando na pica Vai cuidar fora do normal T zomboso ekere, cabalela e sentar O pau, essa novinha tentando na pica Faz coisar fora do normal Tenta, 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 tenta Vai senta, vai senta Tá bem, pessoal, a freita chegou Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Vai senta, vai senta, vai senta O do lado esprecheio do fico de canta Sendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louco, sempre com seu bando Uma mão tá o copo de perna, na outra tá o Iphone Que é isso, que é isso, que é isso Que é isso, que é isso, que é isso Que é isso, que é isso, que é isso Que é isso, que é isso